A democracia no mundo inteiro está assim. Pega a América Latina, a instabilidade, essa polarização excessiva. Há 20, 30 anos atrás, quem era a sociedade civil no Brasil? Era a OAB, CNBB, ABI, CUT, UNI e tal, já tinha ali. Cabia num palco assim, fazia num palco. Quer dizer, hoje em dia você tem milhares de redes, agrupamentos, enfim, a mídia profissional, vamos lá, a mídia profissional perdeu espaço, como as instituições de mediação da democracia liberal, para que as pessoas passem o tempo inteiro batendo boca, apaixonadas, como se a política fosse futebol, então eu torço para um, torço para outro, então isso tem um problema nisso aí, não é? Acho que as decisões que a gente toma na democracia precisam ser decisões baseadas em informação e uma certa racionalidade. Tem muita gritaria, ai que horror, vai acabar, vamos para o precipício, não vamos para o precipício. A gente tem que ter um pouquinho de tolerância democrática, sabe? Com a diferença, com quem... Isso que eu acho que está faltando talvez um pouco na nossa cultura política. Eu acho que o que vai nos salvar dos autoritários por aí, do pensamento único, etc, etc, é a pluralidade de meios, certo? E aí, óbvio, vai ser barulhento, mas cá entre nós as pessoas vão ter sempre o direito de desligar, né? Ah, eu estou preocupado, a democracia vai acabar, eu digo, desliga a internet um pouco, desliga a internet que melhora. Fica 24 horas fora da internet, você não confunda o país com a sua timeline, é a minha recomendação. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Oi, pessoal, estou aqui querendo conversar com o Fernando Schuller, cientista político, professor, colunista da Veja, colunista da Band News, palestrante. Vamos lá. O que você está esperando para esse Brasil de 2022? Você que é um homem que conhece a ciência política, porque é tempo de ódio, de cancelamento, de vice, né? A palavra mais discutida no Brasil é o vice. E a gente está aí nessa corrida, sem saber onde é que vai parar e o que vai dar. A gente escapa, a gente vai ser uma nação um dia. Olha, Leda, eu diria assim, primeiro uma questão que eu sempre tento colocar, né? A democracia no mundo inteiro está assim, viu? Quer dizer, pega a América Latina, quer dizer, a instabilidade, essa polarização excessiva. A gente acha, às vezes, que é um problema brasileiro, tá? Mas não é um problema brasileiro, isso é um problema das democracias. Vamos lá, nos Estados Unidos esteve invasão do Capitólio. Aqui, eu vou pegar a América Latina. O Chile, recentemente, teve uma convulsão social. Dezenas de mortos, uma quebradeira no país, se convocou uma nova constituinte no Chile. Quer dizer, a situação lá, é difícil comparar país por país, tá? Mas vamos lá, sobre qualquer aspecto, é muito mais, digamos assim, muito mais radical o que aconteceu lá, em termos de convulsão, enfim, você pega, por exemplo, até mesmo no Peru, por exemplo. Recentemente, agora, semana passada, nós tivemos pedido de impeachment do presidente. O presidente acabou de assumir, três, quatro meses depois, pedido de impeachment. Por pouco, não foi aprovado o processo de impeachment no Congresso do Peru. Um presidente que assumiu há alguns meses. Vamos lá, Bolívia teve destituição de presidente, literalmente expulso do país. Então, houve, há pouco tempo atrás, Colômbia, manifestações populares, de rua, fortes, com muita violência. Então, vamos lá, o Brasil, óbvio que tem estabilidade, tem polaridade. Não é de hoje, vamos lá. Nós tivemos dois impeachments em 30 anos de redemocratização. Se a gente for mais para trás na história do Brasil, bom, aí é bem mais complicado. Então, assim, eu não... Não, claro que a gente tem impeachment, a gente tem uns 150 nesse momento. Olha, eu tive com o ex-presidente Temer esses dias, a gente fez um bate-papo lá, numa entrevista, e ele disse, olha, ele fez a conta de todos os pedidos de impeachment da redemocratização. Ele até chamou a república do impeachment, nós somos a república do impeachment. O impeachment virou, ainda mais na era da internet, uma espécie de arma política, em grande medida. Então, você... Agora, como virou, como tem muito pedido de impeachment, perde um pouco do impacto. Por mais um pedido de impeachment, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo... Mas a verdade é que, inclusive, surgiu uma discussão sobre, bom, será que a gente tem que mudar o sistema de governo? Então, será que as pessoas gostariam de um semi-presidencialismo, por exemplo? A gente chegou a fazer, inclusive, um debate aqui no INSPA sobre esse assunto. O próprio ex-presidente Temer esteve aqui, o ex-presidente Fernando Henrique, enfim, mais um modelo português, onde você, bom, a sociedade está insatisfeita por N razões com o governo, tem a possibilidade de trocar o governo. Troca o governo, não troca a presidência, troca o primeiro-ministro. Não é um modelo que tem história, digamos, na República Brasileira. O Brasil teve um plebiscito lá em 93, não, 93, um plebiscito. A gente decidiu pelo presidencialismo. Aliás... O ministro do STF que diz que a gente vive o semi-presidencialismo, né? Mas isso não foi escolhido por nós, né? Não, não teve plebiscito. O plebiscito deu presidencialismo. O último plebiscito deu presidencialismo. Eu acho muito difícil mudar, acho que não está na pauta do país mudar o modelo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa. Então, assim, eu, talvez pela minha barba branca aqui, violeta, eu não me surpreendo mais com polarização, radicalização. Vamos só fazer a seguinte conta. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, quantas pessoas participavam do debate político no Brasil? Eu fiz uma vez uma conta. Vamos lá, 30 mil pessoas, 25 mil, 35 mil. E eu quero, basicamente, quem escrevia para jornal, quem tinha espaço na mídia, políticos. Eu estou dizendo assim, com alguma expressão minimamente nacional e tal. E eu estou dando aqui uma folga, tá? Hoje são 15... Hoje, se a gente falar em 15 a 20% do eleitorado brasileiro, que é 145 milhões de pessoas, nós estamos falando... Vamos fazer uma conta por baixo aí, 25 milhões de pessoas participando. É óbvio que faz mais barulho. As pessoas se colocam diretamente. Lembra? Bom, tu te lembra melhor do que eu disse. Há 20, 30 anos atrás, quem era a sociedade civil no Brasil? Era OAB, CNBB, ABI, CUT, UNI e tal. Bom, já tinha ali. Cabia num palco, assim. Fazia num palco. Hoje em dia você tem milhares de redes, agrupamentos, enfim. A mídia profissional, vamos lá, a mídia profissional perdeu espaço, como as instituições de mediação da democracia liberal. Às vezes a mídia tradicional se ressente. Eu participo da mídia tradicional, você também. Quer dizer, ela se ressente dessa perda de espaço. Hoje você tem milhares de blogs, milhares de lives, milhares de canais, de youtubers. Cá entre nós, eu acho muito positivo tudo isso. Isso é um direito das pessoas se manifestarem. É óbvio que essas pessoas, podendo se manifestar diretamente, sem a mediação de um editor ou de um dirigente de uma instituição, de um partido, de um sindicato, de uma organização, etc., elas vão dizer o que elas pensam. As pautas não vão ser as pautas das instituições. Elas não vão ter o filtro das instituições. Muitas vezes elas são pautas imediatas, a resposta é imediata. Às vezes até, eu gosto muito de citar o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, ele tem aquele Rápido e Devagar, nesse livro que virou um best-seller. Ele diz assim, a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é intuitivo, a gente responde nem na lata. Vamos lá. O sistema 2 é mais reflexivo. Só que o reflexivo exige o quê? Tempo, parar para pensar. E a democracia digital é pouco reflexiva, no fundo. Então, vamos lá. Eu não me surpreendo com nada. Acho que veio para ficar esse clima de instabilidade. E eu vou dizer que no Brasil, acho que até nós já vivemos momentos piores. Piores. Acho que agora a gente já está vendo até uma relativa, a estabilização de um processo. E mais, eu vou arriscar aqui. De uma democracia inclusiva. O Brasil tem uma democracia inclusiva. O que é uma democracia inclusiva? Não é do ponto de vista social. Acho que o nosso Estado é excludente. Nós somos um país elitista. O Estado no Brasil não gera igualdade de oportunidades. Eu acho que nós temos uma democracia desfuncional. Os serviços públicos são de má qualidade. Tudo isso vem historicamente no Brasil. Não estou falando disso. Estou dizendo que você teve a esquerda no poder durante 13 anos. Você teve os sociais-democratas no poder com o PSDB, com o Fernando Henrique, durante oito anos. Agora você tem conservadores no poder. E assim é a democracia. Como dizia o Barack Obama, depois que o Trump se elegeu, a democracia é um zigue-zague. Primeiro o Bush governou, depois o Obama governou, depois o Trump governou, agora o Biden governou. Tem muita gritaria. Ai, que horror. Vai acabar. Vamos para o Espírito. Não vamos para o Espírito. A gente tem que ter um pouquinho de tolerância democrática, sabe? Com a diferença. Isso que eu acho que está faltando, talvez, um pouco na nossa cultura política. Porque a nossa cultura política, você matou a charada. Ela é muito recente, né? A gente, até muito pouco tempo atrás, não sabia... Hoje, se a gente sabe o nome dos ministros do Supremo e não sabe os jogadores da seleção, a gente viveu, ao contrário, a vida inteira, né? Porque todo mundo discutia futebol e carnaval e nunca discutia política. Para o meu gosto, viu, Leila? Vou aqui brincar, já que eu te acompanho há muito tempo. Te conheço há muito tempo. Você não me conhece, mas eu me conheço há muito tempo. E eu sempre gostei muito desse teu jeito descontraído de fazer jornalismo, que eu acho muito bacana. Sério, mas descontraído. Eu vou ser descontraído aqui também. Eu acho ótimo, viu? Que as pessoas não se preocupem tanto assim com a macro-política, a política profissional. As pessoas têm que cuidar da sua própria vida, né? O cara que sabe quem é o primeiro-ministro ou o presidente, sei lá o que, da Suíça, né? Então, assim, países bem organizados, as pessoas têm que confiar em identificar a liderança do país, mas essa obsessão pela política, sabe? Eu vou dizer que eu acho que isso aí é um problema. Quer dizer, a ideia de que o tempo inteiro a gente vai acompanhar os debates, essa intensidade. Isso acaba gerando, na minha visão, uma espécie de seleção adversa. As pessoas muito fanatizadas acabam ocupando a cena, digamos, a cena do debate público. Então, que as pessoas acompanhem os projetos, é importante. Que as pessoas se informem sobre os candidatos. Tudo isso faz parte, eu acho que, do exercício da cidadania. Agora, que as pessoas passam o tempo inteiro batendo boca, apaixonadas, como se a política fosse futebol, assim, certo? Então, eu torço para um, torço para outro. Então, isso tem um problema nisso aí, não é? Acho que as decisões que a gente toma na democracia precisam ser decisões baseadas em informação e em uma certa racionalidade. Por exemplo, vamos lá, a pessoa apoia um candidato. Se o candidato não funcionou bem, não trabalhou bem, larga o candidato, vai para o outro. É assim que a gente faz na vida, né? A gente compra uma coisa, consome uma coisa, contrata alguém, um serviço, se você não está satisfeito, você muda, você tem um espírito crítico. Essa ideia de que eu sou apaixonado, eu sou colorado, eu não vou mudar de time. Mas, futebol, o futebol faz parte da paixão, tá certo? No sentido assim, se o time ganhou, perdeu, não tem problema, vou continuar torcendo. De time, a gente não muda, né? Ele pode ir para a segunda divisão, para a terceira, você vai junto. Eu fui junto com o Atlético e voltei, fui e voltarei outras vezes, entendeu? Mas, sem problemas. Se o político não funciona, se o político não funciona, não faz nem sentido. A gente não amadureceu, então, a gente fica muito apaixonado. Nesse momento, está todo mundo muito apaixonado por brigar, né? E por ter lado e ter político de estimação e tal. Daqui a pouco, acho que com o tempo, com o amadurecimento, talvez a gente consiga ter uma atitude mais racional mesmo. É, eu espero. Eu acho que sim. A internet não ajuda muito, mas eu não ajudo. Até a Susan Greenfield, que é uma neurocientista inglesa, ela disse que a internet é um espaço de baixa empatia. Então, por exemplo, porque a empatia humana vem muito do contato, do olhar, a percepção das pessoas, do outro, da cor da... Como é que está? Se você está nervoso, se você está cansado. Eu gosto muito do Levinar, um filósofo que fala do olhar. Agora, se eu estou na internet, às vezes, boa parte das pessoas é anônima. Eu não vejo ninguém, eu não conheço ninguém, eles são personagens, eu lido com avatares, é muito fácil, é muito fácil ter o ódio na internet. Às vezes é um ódio gratuito, vazio, quer dizer, não... Então, é triste isso, olha, é lamentável isso. Mas eu diria que o que vai acontecer, vou dar aqui uma de... Não sei, não é previsão, mas é uma intuição minha, é que tudo vai tender a ficar mais irrelevante. Certo? Quer dizer, nós vamos nos acostumar, dizer, olha, o ódio, essas fake news, cancelamentos. Hoje a gente dá muita bola para os cancelamentos, acho que a gente vai dar menos bola. À medida que isso tudo vai se... Você vai ter mais quantidade, mais disseminação, mas vai perder relevância. Porque se a gente ficar obsessivo por isso, eu acho, por exemplo, muito saudável que no futuro a gente tenha uma pluralidade de redes, por exemplo. Essa ideia de que hoje você tem no mundo três ou quatro grandes big techs que comandam a comunicação no mundo e que daqui a pouco duas ou três pessoas lá na Califórnia desligam alguém, eu acho muito problemático. Quer dizer, significa o seguinte, que o Mark Zuckerberg, o dono do Twitter, não sei o quê, o dono do Instagram, não sei o quê, pode desligar alguém. Desliga-se aqui, desliga-se aqui. Isso é muito saudável que a gente tenha dezenas de redes. Ninguém tem o controle dessa, eu chamo de ágora, essa ágora global, digital. Eu acho que nós vamos caminhar para isso, mas eu posso estar sendo otimista, final de ano, perto do Natal, eu fico otimista. Então, vamos lá. Mas tomara que essa sua previsão, a sua intuição se realize, porque seria muito bom não ficar na mão de uma pessoa só. Exatamente. Eu me preocupo muito com isso, tem os tais algoritmos. Então, por exemplo, a ideia de que, às vezes eu ouvi uma reclamação, não, mas os algoritmos têm que ser ajustados para que certas ideias tenham mais espaço, mais irradiação do que outras. Eu digo, bom, todo mundo quer mexer nos parafusos para que as suas ideias tenham mais alcance. Então, certas palavras, certos conceitos, certos personagens. Bom, mas... As chamadas ideias de crises. Pois é. Então, como as regras de redes sociais permitem interpretação, porque as regras não falam sozinhas. As regras precisam ser interpretadas. Bom, quem é que interpreta? Qual é o viés? Então, eu prefiro a pluralidade. Aliás, isso vem da história. Eu estudo muito liberdade de pensamento, liberdade de expressão. na cadeia. Por exemplo, um dos grandes teóricos desse tema, na minha opinião, foi o Alex Tocheville. Ele, quando foi para... Ele era um aristocrata francês e foi para os Estados Unidos e fez uma viagem que acabou pela democracia na América, em 1830, por ali. E ele disse assim, olha, esse país tem liberdade de expressão. Os Estados Unidos, a jovem colônia americana... O novo país, a nova república, não era mais colônia, porque a independência foi em 76. E ele disse assim, por quê? Porque aqui tem pluralidade de pluralidade de veículos. Porque aqui ninguém domina a opinião pública. Então você não tem três, dois, três, quatro, cinco grandes veículos que controlam. Você tem uma diversificação enorme. Então é um problema material. Ninguém tem controle da opinião. Então eu acho que isso... Eu acho que o que vai nos salvar dos autoritários por aí, do pensamento único, etc, etc, é a pluralidade de meios. E aí, óbvio, vai ser barulhento, mas cá entre nós, as pessoas vão ter sempre o direito de desligar. Aliás, o que eu tenho recomendado. Eu não vou recomendar que não acompanhe a Leda, não vou dizer isso. Mas assim, quando a pessoa me diz assim, puxa, eu acho que o país está no abismo, eu estou preocupado, a democracia vai acabar, eu digo, desliga a internet um pouco, desliga a internet que melhora. Fica 24 horas fora da internet, que você não confunda o país com a sua timeline, é a minha recomendação. Mas há ameaças em relação à liberdade da internet, não é? Quer dizer, eu nem acho que ela é tão livre assim, mas o Lula, por exemplo, fala abertamente em regular a internet, em regular tudo isso. O que você acha disso? Você acha que a gente caminha para isso, que é uma tendência também? Olha, eu acho que... é triste dizer, mas obviamente existe muita gente que quer controlar, que quer regras, e geralmente as pessoas querem uma regra, em vez de que quem seja banido ou censurado seja o outro. Uma das coisas que eu aprendi estudando liberdade de pensamento é sempre essa ideia de que as pessoas querem regular, mas elas não querem necessariamente ser reguladas. então é... tem uma coisa chamada blind spot bias. Blind spot bias é o seguinte, eu sempre acho que quem tem bias é o outro. Eu sempre acho que quem dá discurso de ódio é o outro, quem é fascista, não sei o que, vamos dizer, é o outro. É sempre o outro, eu sou sempre legal. Não vou nem citar casos aqui, porque eu sempre conheço casos, mas é só olhar num debate brasileiro ainda, pessoas dizem, que horror o discurso de ódio, mas esses caras, bom, daí começa uma fila de palavrões, assim, mas não, eu não estou usando palavrões, não, eu estou só dizendo a verdade, a verdade, mas não é palavrão, isso não é, o outro é que é. Então isso, isso está na história da discussão sobre liberdade de expressão. Uma questão, professor, um dos primeiros grandes teorias da liberdade de expressão foi o John Milton, que é 1640, ele fez a Iopagítica, e ele contestava a censura de livros na Inglaterra, porque os livros eram pré-censurados na Inglaterra, e ele dizia assim, ninguém é infalível, um dos pressupostos dele, primeiro é o seguinte, a verdade está espalhada, ninguém é dono da verdade, ele dizia assim, a verdade está espalhada, é como um jarro de porcelana, de vidro, que se quebrou, tem milhares de pedacinhos, ela está espalhada, segundo, a verdade e o erro, elas não vêm assim, a verdade do lado e o erro do outro, certo? Então, direita e esquerda, por exemplo, os partidos políticos, governo e oposição, muitas vezes a oposição tem razões, o governo também tem razões, essa ideia de que só um lado é certo, o outro lado está totalmente errado, isso é uma visão de torcedora, é uma visão ingênua da política, do mundo, na verdade, a outra questão, quem é infalível a ponto de julgar o que é verdadeiro ou não? Então, por exemplo, isso hoje em dia está na moda, se não a ciência diz, então eu sou dono da ciência, o que eu digo é a ciência, aí você diz assim, mas tem uns papers aí, dizem uma coisa diferente, não, mas esses não, eles não são, não é a ciência mesmo, a ciência, bom, então, isso é uma coisa muito, recentemente nós tivemos, então assim, eu acho que tem risco sim, eu escrevi, eu tenho uma coluna na Vejo, esses dias eu fiz uma coluna grande, falando que teve uma decisão recente da justiça eleitoral no Brasil, que eu contestei, gentilmente, eu tento sempre fazer aqui gentilmente essas contestações, assim, com todo respeito, mas eu contestei, por quê? Porque foram desmonetizadas as contas na internet, contas de blogueiros, porque contestavam o sistema de urna eletrônica, eu, então, eu estou dizendo assim, bom, era uma discussão que estava no Congresso, estava sendo votada uma PEC no Congresso, então tinha gente a favor, tinha gente contra, eu pessoalmente confio, eu tenho uma confiança nas urnas eletrônicas, pessoalmente, pela minha, agora, existe uma frasezinha que eu adoro, que é de uma biógrafa do Voltaire, que dizia assim, discordo 100% do que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizer, então, por que um conjunto de brasileiros não pode, para a internet, dizer que não confia no sistema, criticar o sistema, dizer que quer mudar o sistema, isso faz parte da democracia, aí a justiça eleitoral diz, não, não é verdade, o que vocês estão dizendo não é verdade, logo eu vou desmonetizar contra você, a censura econômica, está na história também da liberdade de expressão, a censura econômica é uma maneira, uma maneira profundamente perversa de censura, então você diz, você pode até falar, mas eu vou tirar os seus meios econômicos, mas por que eu vou tirar os seus meios econômicos, porque você não está dizendo a verdade, mas como é que você sabe que eu não estou dizendo a verdade, porque eu tenho a verdade, você não tem, eu tenho poder, e casualmente eu tenho poder, além de ter a verdade, eu tenho poder também, e eu vou dizer o que é a verdade, eu vou dizer o que é a verdade, essa soma é que dá no silêncio do outro, exatamente, quando soma esse negócio de dizer o que é a verdade, nenhuma democracia no mundo, Leda, o poder pode dizer o que é a verdade, eu posso dizer o que é legal, o que não é, dentro do que a Constituição determina, dentro de direitos fundamentais que foram definidos pelo contrato político, o Brasil fez uma Constituição lá nos anos 80, agora, ficar dizendo o que é verdade, o que as pessoas podem opinar, os conceitos que as pessoas podem utilizar, olha, eu não, não é aceitável isso, nenhuma democracia do mundo é aceitável isso. Pois é, mas é o que a gente está vivendo, e há pessoas que querem mudar a Constituição, que têm propostas, desde o doutor Modesto Carvalhosa, que é um jurista conceituado, até um deputado federal como o Luiz Felipe de Olhaz Bragança, que tem projetos e ideias de mudar a Constituição. Você acha que seria um caso? Seria uma possibilidade? Olha, vamos lá, a Constituição desde o 80, ela já foi mudada mais de 100 vezes, nós tínhamos 100 emendas da Constituição, mais, e já teve até a conta que foram mais de 100, e, então, nós temos uma tradição reformista da Constituição, recentemente mudamos, eles estão na PEC, os precatórios, e tal, então a gente vai mudando a Constituição, a nossa Constituição, ela é super remendada, super remendada, ela é grande, como ela é grande, ela intervém muito, e todo mundo quer botar na Constituição alguma coisa para garantir, então ela vai mudando, às vezes as pessoas gostam, às vezes as pessoas não gostam, democracia, a defesa deles é que teria que ser uma Constituição mais enxuta, mais focada, e com isso a gente teria uma vida melhor, uma cidadania maior, não sei. Não, eu não, eu não conheço exatamente o projeto do deputado, e do Modesto Cavalhosa, quem eu respeito muito, mas eu não conheço, mas eu diria assim, a tese de que nós deveríamos ter uma Constituição mais enxuta, mais fundada em princípios, a mim agrada profundamente, uma Constituição, digamos, e uma Constituição com princípios que fossem mais claramente respeitados pelo mundo jurídico. É muito perigoso a gente criar uma lógica no Brasil de uma espécie de personalização da interpretação constitucional. Então, dado que eu acho, dado que eu tenho poder para achar alguma coisa, e acho que o tal direito é assim e não é sábado, logo o direito é assim e não é sábado. Eu até conheci uma frase, eu disse, olha, um direito fundamental, um direito, uma garantia constitucional, vamos lá, um direito que pode significar muitas coisas, dependendo da cabeça do juiz ou da autoridade, no fim não significa mais nada. Porque ele pode ser interpretado de... Por exemplo, já viu quantas vírgulas as pessoas botam atrás de liberdade de expressão? Não, você tem liberdade de expressão, está garantida, mas... Mas não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode... Bom, o cara diz assim, não pode discurso de ódio. Bom, então tinha que tirar metade da internet. Bom, não pode produzir polarização na sociedade, adversariedade, bom, então tira a outra metade também. Não pode... Bom, não pode ter fake news, bom, mas o que é a verdade? Por exemplo, eu acho curioso como pessoas são punidas, até presas, por causa de fake news. Fake news não é crime no Brasil. Aliás, não é crime em nenhuma grande democracia dizer fake news, porque fake news é uma notícia verdadeira, bom, então nós vamos ter o tribunal da verdade, essa aqui é a verdade, essa aqui não é a verdade. isso é uma coisa delicada da nossa democracia. Eu quero dizer uma frase aqui, eu quero dizer assim, que as pessoas achem isso, briguem na internet, briguem, eu acho normal uma democracia. Agora, as instituições não podem entrar nessa. As instituições não podem reproduzir a lógica das redes sociais. Por exemplo, me preocupa quando eu vejo autoridades de Estado dizer, não, porque é a direita, porque é a esquerda. Uma instituição de Estado não tem que classificar os cidadãos como a esquerda, a direita. Quer dizer, então, as instituições de Estado elas precisam resguardar direitos, porque os direitos estão inscritos na Constituição. Agora, a gente vai relativizando, 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 tudo baseado na convicção, na subjetividade, na interpretação. Bom, nós vamos, eu usei minhas expressões hoje em um artigo, nós vamos transformando os direitos em matéria plástica. Eles vão, a gente vai esticando os direitos de um jeito. No fim, as pessoas ficam na mão da autoridade, elas têm medo. E quando as pessoas começam a ter medo, não, isso aqui eu não posso dizer, isso aqui é perigoso. Olha, eu passei, eu como trabalho com imprensa também, eu escuto minhas fontes, então entrevisto pessoas também, eu comecei nos últimos tempos a ver pessoas com medo. E as pessoas dizem assim, ah, eu estou fazendo um artigo, queria te ouvir e tal. Daí o cara no final diz assim, mas não me cita. Não me cita. Nem pensei em citar, mas porque, não, eu tenho um certo medo, sabe, eu tenho um certo medo aí, deixa, eu digo, tá bom, medo, juristas, advogados, medo, isso é perigoso, eu não acho bom isso. Medo das palavras, as palavras que você pode usar na internet. as pessoas têm medo, as pessoas têm medo de muita coisa, não é? Exatamente. Medo do cancelamento, de um lado. A gente está vivendo um tempo de medos, diferentes medos, não é? Diferentes medos. Eu não sei como é que isso vai terminar, mas porque as outras experiências que eu tive de viver com medo foram muito nocivas, não é? na ditadura a gente tinha muitos medos, mas agora a gente tem medos também, de novo, não é? Eu diria que os medos na armazenada da ditadura, eles vinham basicamente do Estado, não é? Hoje eles também vêm do Estado, também vêm do Estado, mas eles também vêm da multidão, não é? Então, eles também vêm do cancelamento, das hordas, do ódio, desse negócio, que é uma... Olha, eu recomendo, aí quem não viu, vê Black Mirror, Black Mirror. Só não vejo antes de dormir que dá pesadelo, Mas o Black Mirror, ele tem episódios que mostram exatamente um impacto, ele antecipou muita coisa, sabe? Esse modelo, por exemplo, tem um episódio, não vou dar spoiler aqui, mas tem um episódio que ele tem umas abelinhas eletrônicas, umas abelinhas mecânicas, então todo dia um aplicativo gigante vota para matar uma pessoa. Passou. É. Escolhe um para matar aí, mata. Tipo, o cancelamento é literal, cancela mesmo, né? E as abelinhas vão lá e... Então, é votação popular. E não tem como escapar dessas abelinhas, vão lá e pegam o cara. Isso é uma metáfora, uma metáfora desse mundo, esse mundo um pouco aterrorizante, dessas multidões digitais. É um mundo onde a escritora que criou Harry Potter, não pode ir na festa do Harry Potter, porque ela foi cancelada, porque ela disse uma frase, ela disse uma frase que não podia ser dita ou que me pegou mal, eu não sei nem exatamente qual é a frase, mas ela... Então, assim, onde o Steven Pinker, um grande cientista, teve aqui, eu coordeno um projeto chamado Fronteiras do Pensamento, e ele, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Enlightenment Now, enfim, ele quase foi cancelado por causa que eles foram rastrear os tweets dele dos últimos anos, e viram alguns tweets que eram politicamente incorretos, onde ele dava uns likes, retweetava umas pesquisas que não eram bem aceitas. Bom, isso é um... mundo, isso virou um pouco arroz de festa, sabe, na nossa cultura. E é muito ruim isso, isso, na minha opinião, reflete algo problemático, assim, na natureza humana, na nossa índola autoritária, de querer disciplinar os outros, até, eu vou dizer assim, uma certa perversão humana. Eu me lembro quem... Quer dizer, antigamente as pessoas iam na praça para torcer a pessoa perdendo a cabeça, as mulheres do Henrique VIII eram degoladas, as bruxas eram queimadas, então, todo mundo, quem viu o Coração Valente, o Mel Gibson sendo torturado, todo mundo vibrando, hoje em dia vão na internet, então, hoje em dia, pelo menos, não queimam mais as pessoas, né? Não queimam literalmente, né? Não queimam literalmente. Mas queimam o nome, a reputação, isso... Esse é um dado complicado no nosso mundo, sabe? Eu acho que o que a gente puder fazer para propugnar e divulgar uma cultura de tolerância, eu acho que a gente tem que fazer. Eu tenho feito isso, sabe? Eu até conheço... Eu sinto isso nos seus artigos, essa preocupação. Agora, você acha que a gente tem alguma chance de avançar ou de melhorar essas relações? Porque essas relações via internet, elas vão permanecer e só tendem a aumentar. Será que a educação formal, a educação, enquanto educação, poderia ajudar a minimizar isso, a dar um rumo mais civilizado? Não sei se é a palavra civilizado, vou botar entre águas, porque eu não sei se é isso. Eu acho que dá para usar, no sentido... Eu gosto muito do Richard Sennett, um grande sociólogo americano, ele fala de usar a linguagem do subjuntivo, será que... Quer dizer, essa linguagem imperial, com pontos clamação, o fascista, o comunista, não sei o quê. Esse... Quer dizer, eu acho que a sociedade vai criando anticorpos contra isso, tá? Eu acho que vão surgindo pessoas, organizações, professores, intelectuais, etc., que vão começando a reagir. Eu vejo muito isso. Eu participei esses dias num grupo até de empresários, o grupo chama Convergência. Eu perguntei, por que vocês deram o nome de Convergência? Eles estão, porque é uma intuição nossa de que a sociedade está polarizada, que as pessoas não dialogam. Bom, nós vamos dar a nossa contribuição, pequena, mas nós vamos dar, de criar pontes de diálogo. Eu acho que tem muitas tentativas nessa direção, certo? Às vezes, tem tentativas de dizer, vamos criar um diálogo, mas exclui um pedaço. Não dá também, né? Você diz assim, não, vamos fazer um grande debate para discutir a democracia, e isso é bom, mas... mas aquela gente ali, não, na moda também não funciona. Eu acho que, eu acho assim, quem propugna realmente para uma sociedade plural, precisa ouvir todo mundo. É óbvio que, quer dizer, você pode ter as suas preferências, isso faz parte do jogo e tal, mas acho que a capacidade de ouvir é muito... Olha, vou te dizer o seguinte, é difícil a gente ouvir ideias com as quais a gente não concorda. E isso... Mas isso é uma educação, quer dizer, você tem que... Ainda mais no nosso tempo, onde você tem uma coisa chamada guerra cultural, as guerras culturais, onde as pessoas entraram na internet, e as questões religiosas afloraram, as questões éticas afloraram. Não é um problema de eu discutir, por exemplo, qual é a minha visão sobre a reforma da Previdência. É uma discussão sobre o papel do homem e da mulher, o papel da família, questões como o aborto, questões que são muito caras para as pessoas. É como se a gente estivesse voltado um pouco no tempo, jogado na esfera pública, questões que vão muito além da política. E essas questões, elas são muito mais viscerais. Questões hoje de identidade, por exemplo, a discussão entre o identitarismo e o conservadorismo, por exemplo. Elas não são necessariamente antagônicas, mas vamos lá, eu estou simplificando um pouco. Então, você tem, assim, essas questões, elas são, eu estudei muitos anos um filósofo chamado John Rawls, e ele falava, ele é um pluralista, quer dizer, um overlapped, um consenso, ou seja, a política tem um certo limite. Uma sociedade plural, a possibilidade que a gente tem de chegar a acordos, ela basicamente se dá no plano da política. Ela não se dá no plano da ética, da religião, das convicções mais profundas, ela não se dá no plano da estética. Então, as pessoas, acho que a gente tem uma maneira inteligente de dizer isso, de inteligência dizer isso, é o seguinte, uma sociedade plural, complexa, como é a sociedade brasileira, por exemplo, nós não vamos concordar sobre estética, a gente não vai concordar sobre religião, a gente não vai concordar sobre as questões éticas mais profundas, sobre as convicções das pessoas. Isso a gente, o máximo que a gente pode fazer é respeitar. Agora, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem produzir um grande acordo sobre essas questões. É como se a... E a internet, de novo, tem um papel, porque imagina o seguinte, há, sei lá, 20 anos atrás, eu não sabia o que o meu colega de trabalho pensava realmente sobre essas questões. Hoje, eu entro na timeline dele e eu sei o que ele pensa sobre tudo. Então, por exemplo, as famílias não brigavam porque, bom, a não ser no Natal ali, tomavam uma cerveja a mais, mas tudo bem. Agora, imagina você acorda todo dia e vê o seu primo que você achava tão legal, pensando coisas que você acha absurda. Pô, meu primo é bolsonarista? O meu primo é petista? Eu não vou acertar isso. Desculpa, pode ser meu primo, mas eu... Bom, vai lá e briga com o cara, bloqueia, briga, não sei o que. Eu... Bom, tem coisas que... Às vezes, eu ouvi uma entrevista na televisão até a pessoa dizer assim, não, foi difícil pra mim, meu pai votou no Bolsonaro, mas eu, no fim... Eu vi. Eu perdoei ele. Eu digo, poderia ser o contrário, imagina assim, o cara dizendo, não, minha mãe votou no PT, mas eu, depois de meses, eu perdoei ela. Eu achei assim, a pessoa... uma pessoa de um senso de possuir a verdade, assim, não, eu do alto da minha, eu perdoei, eu magnanicamente perdoei aquela pobre criatura. Então, né, mas eu tenho que dizer assim, qual é a posição que eu acho mais... Vamos lá. Você pensa de uma maneira, eu penso do outro, que bom, né, vamos levantar nossas taças aqui, fazer um brinde, a pluralidade, a diversidade. Mas eu acho que a gente tem que buscar também convergências mesmo, porque há pontos que a gente concorda, que todo mundo concorda, quem é a favor da miséria, por exemplo? Da fome? Ninguém. Eu acho que a fome, a miséria, o ser contra o racismo, coisas assim, eu acho que podem ser bandeiras únicas. Eu não sei como é que a gente vai construir isso, mas é preciso construir isso. Eu vou arriscar dizer que as pessoas no fundo concordam com muito mais coisas do que elas reconhecem, ou podem conhecer. Tem até um instituto nos Estados Unidos chamado Hidden Tribes, as tribos, Hidden Tribes, a trigo escondida, a grande tribo. A grande maioria da sociedade, no fundo, ela não está no debate político da internet. Esse dado que eu dei para ti, 15, 20% estão na internet, tem 80% que está fora, que não participam muito esporadicamente, ela não participa. A maioria, a chamada maioria silenciosa. Então, assim, abrir, como o debate público ele migrou para o espaço digital, e no espaço digital você tem os ativistas digitais, e os ativistas digitais são os mais radicalizados, você tem uma seleção adversa. Então, parece que a democracia está super radicalizada, mas, na verdade, isso reflete um pedaço, como é uma pirâmide lá em cima do nível de engajamento. A pesquisa desse instituto mostrou o seguinte, eles pegaram republicanos e democratas, sabe, e fizeram o seguinte, quantos porcento, quantos porcento dos republicanos são os mais radicais e quantos porcento dos democratas são os mais radicais? Aqui eu vou resumir os números para não ficar complicado, mas vamos lá. Então, 10% são os mais radicais de cada partido. Esses que são, que não têm acordo, não... Bom, está bem. Agora, quantos porcento desses aí estão entre aqueles que participaram de alguma atividade política no ano anterior? Bom, aí vai a 40, 45, entende? Sobe muito, porque, quer dizer, os radicais estão muito mais presentes na esfera da própria atividade, da própria cena política. Então, a cena política, ela parece muito radicalizada, mas não necessariamente a sociedade é radicalizada. Então, por exemplo, esses temas que tu falou, quer dizer, existem as pessoas, eu faço análise política todo dia, eu sou analista político. Então, se a gente começar na questão técnica dos projetos no Congresso, etc., a maioria das pessoas tende a concordar, tende a concordar, mas como é do governo A e do governo B, eu não gosto de governo, eu sou... Bom, a pessoa daí diverge. A pessoa diverge porque ela está no... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, um exemplo aqui que me veio na cabeça agora, a saúde. Eu me lembro que alguns meses atrás o governo lançou uma portaria, até era do PPI, PPI é o Programa de Parcerias e Investimentos, que é um ótimo programa que veio lá com o governo Temer, ainda o governo atual continuou, a Marta Celier, uma técnica que comanda, é um programa de parcerias público-privadas no Brasil. É um negócio que super funciona em termos de parcerias com parques nacionais, estradas, agora saneamento básico e tal. Tá bom. Então, eles botaram uma portaria, não era uma portaria, acho que era uma portaria, um decreto, uma portaria, dizendo o seguinte, olha, nós vamos começar estudos de parcerias com o setor privado na área de saúde para melhorar o atendimento de saúde. Legal. Bom, um escândalo nacional, querem privacidade da saúde, querem privacidade da saúde, saem nas redes sociais, um horror, um horror, um horror, uma oposição. Tá bom. Bom, eu até escrevi modestamente um artigo na época que eu escrevi na Folha contando que vai na Bahia, o governador Jacques Vaga, PT, que atual governo, eles têm quatro PPPs de saúde, inclusive o hospital do subúrbio, até eu convido aqui os teus seguidores a entrarem no Google, botem lá, hospital do subúrbio em Salvador, é um magnífico hospital, público-privado, é parceria público-privada, é do SUS, é gratuito, é totalmente financiado por investimento público, mas é privado, com fins lucrativos, uma empresa, qual é o problema? quer dizer, e o hospital tem mais de dez anos, não, tem dez anos agora, então assim, primeiro tem um scan, vamos lá, faz e faz bem feito, e funciona bem, todo mundo acha legal, então percebe como, como a, às vezes, essa histeria, essa loucura, ela, não é que nós divergimos fundamentalmente, nós queremos uma saúde que funcione, hospitais eficientes, um bom financiamento, bons modelos de gestão, olha, eu vou te dar outro exemplo, que para mim é muito caro, passei anos e anos defendendo o modelo do ProUni, eu não estou falando da qualidade das faculdades todas, estou falando do modelo do ProUni, eu acho fantástico, por quê? Porque dá o direito do aluno escolher onde ele quer estudar, eu quero escolher onde eu quero estudar, quero na PUC, quero no Uquenz, quero no IBM, quero no sei o que, eu quero escolher, quem tem dinheiro no Brasil, escolhe, quem não tem é obrigado, quem não tem é obrigado, o governo manda, tudo bem, eu acho isso, mas vamos lá, quem fez esse negócio foi o governo do Lula, lá atrás, e eu me lembro que quando a gente falava, eu há muitos anos falava que tinha que ter o voucher de educação, tinha que ter a escolha educacional, eles diziam, não, isso é coisa de liberal, liberal não, depois que o Brasil fez o maior modelo de voucher de educação do mundo, que é o ProUni, um dos maiores do mundo, não sei se é o maior, mas é um dos maiores do mundo, seguramente, 3 milhões de bols, tudo legal, maravilhoso, é um modelo sensacional, nós não temos, a divergência então é o que exatamente, né, então, o mundo, por isso que eu te falo, que a política, às vezes ela é, ela contamina o cérebro das pessoas, de uma maneira, às vezes contamina, ela gera uma toxina, onde eu, em vez de parar e pensar nas ideias, nos projetos, na melhoria da vida das pessoas, eu penso, não, guerra, mas isso é, qual governo que é esse negócio? eu acho que a gente tem que fazer isso. O maior exemplo do que você está dizendo para mim é o marco do saneamento básico, quem é que pode ser contra, meu Deus, não importa o governo que for, como é que você é contra que o cara tenha esgoto, tenha água, entendeu? Pode. contra nós, se o governo não tem capacidade de investimento, se o governo não tem essa agilidade de gestão para fazer, implantar os modelos, etc., etc., você tem 100 milhões de pessoas que não tem acesso a água esboa tratar no Brasil e a 94% é estatal, é óbvio que tem que trazer o setor privado. É, não tem como não aceitar isso. Não, e em pouco tempo, você teve, nos últimos meses, uma enorme quantidade de leilões sendo preparados, processos sendo modelados, no Brasil inteiro. Agora, tem que, bom, vamos lá, vamos ser otimistas, que é final de ano. Eu acho que nós estamos evoluindo, viu, Leda? Eu acho que nós estamos evoluindo no Brasil exatamente nesses modelos. Vamos lá, tu deve se lembrar tanto quanto eu, sei lá, 20 anos atrás, aeroporto não podia ser privado, porque aeroporto, aeroporto é estratégico. É, não pode. Hoje em dia, quem é que defende que aeroporto tem que ser estatal? Quem é que defende que aeroporto tem que ser estatal? Eu me lembro assim, eles diziam assim, ah não, parques naturais não podem ser estatais. Bom, o parque dos melhores parques do Brasil, mais bem administrados do Brasil, sabe qual é? É o parque do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. Que é maravilhoso. Que é o nosso maior, talvez o nosso maior patrimônio, em termos de, está lá, há mais de 20 anos, uma empresa privada, o Grupo Cataratas, que é um grupo com fins lucrativos, faz uma excelente gestão, todo mundo acha legal, quer dizer, a gente tem muita minhoca na cabeça. Muita minhoca na cabeça. A gente compra a narrativa mesmo, compra o aspecto, o verniz, e não entra lá dentro do assunto mesmo. Mas como tu diz, a democracia brasileira é jovem, eu acho que, eu acho positivo que o país passe por tudo isso. Quanta gente já discutiu nos últimos anos, eu até discuti muitos assuntos, a democracia vai acabar, a democracia vai acabar, porque, bom, a democracia não acabou, está aí, nós vamos ter eleição, vai todo mundo disputar, quem ganhar, ganhou, e a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, lidar com a pluralidade, com a diversidade. Alguns não aprendem, né, Leda? Alguns não aprendem. Alguns não aprendem. Estão fazendo pedidos de impeachment e ficam atrapalhando o rumo das coisas, seja lá que que lado for, o problema é que, eu acho que, sei lá, eu queria que os políticos brasileiros pensassem mais no Brasil do que na reeleição neles mesmo, no umbigo, seja lá em que for, nas verbas, pensassem mais no coletivo, mas é um sonho a ser sonhado mesmo, né? Não, o Brasil, deixa eu dar um toque sobre isso que tu falou, o Brasil é um país realmente, é um estado capturado pelo sistema político, eu quero dizer assim, não é todo político, acho que tem políticos fantásticos no Brasil, não é uma questão pessoal aqui, é um modelo. Vamos lá, eu vou só te contar uma, porque eu sempre gosto de contar, por exemplo, eu fui no parlamento da Suécia, fui lá em Estocolmo, tinha um seminário acadêmico lá, aproveitei e vou visitar, fui lá, fui recebido por uma jovem deputada, eu não dá pelas tantas, ela me mostrando e tal, eu perguntei a ver, quantos assessores tem um deputado aqui, e ela assim para mim, ela até achou estranha a pergunta, quantos? Ela disse, não, quase um, ela disse para mim, quase um, pensei, vocês dividem o assessor, não, nem mais, ela disse, não, não, é que às vezes um atende mais de um deputado, eu digo, no Brasil tem 25, ela até riu, tem 25, e o senador tem 100 assessores, é uma empresa, 100 assessores, não, não, não todos os assessores, não todos os senadores, mas alguns tem, 80, sim, então, quer dizer, para um pouquinho, para que isso, nós temos o judiciário mais caro do mundo, relativamente, na relação PIB, nós temos o congresso, olha, saindo uma pesquisa do, até de pesquisador do IMPA, recentemente, mostrou o seguinte, o custo per capita, o custo de cada parlamentar, relativamente, a renda média do país, o Brasil, cada parlamentar, custa o equivalente a 528 vezes a renda média, lá no estudo, no estudo acadêmico, super meditado, 528 vezes, é disparado, disparado, Leda, o mais caro entre as grandes democracias, o segundo lugar, é a Argentina, com 228 vezes a renda média, e a média das grandes democracias, é 40 vezes, nós estamos 528, o que significa isso? Significa o seguinte, nós somos um país, que tem uma carga tributária altíssima, de 35% do PIB, para sustentar, essencialmente, uma máquina, entende? Quer dizer, é óbvio que tem programas inteligentes, transferência de renda, por exemplo, o BPC, eu acho que um programa, custa em torno de 50 bi, por ano, é um programa inteligente, então todo brasileiro, depois de 65 anos, que não tem outra fonte de renda, ele tem uma garantia do salário mínimo, isso reduziu brutalmente, a pobreza, a miséria, entre os idosos no Brasil, então esse é um programa, inteligente, transferência de renda, certo? Agora, o dinheiro que fica na máquina, que é capturado pela classe média, do setor público, pelas corporações, milhares de incentivos, mais variados, que nunca são analisados bem, bom, aí, como diz aqui o presidente do INSP, onde eu trabalho, o economista Marcos Lisboa, ele diz assim, é o país da meia entrada, todo mundo quer uma meia entrada, um país, então isso é um, eu diria assim, o desafio do Brasil nos próximos anos, é exatamente esse, como é que a gente, a gente, primeiro, dá mais liberdade para as pessoas, fazerem escolhas, certo? A gente reduz o privilégio, por exemplo, eu lamento profundamente que a reforma administrativa não tenha andado, corte de privilégio, a gente ainda não conseguiu botar um teto, por exemplo, real, verdadeiro, salarial, que seja o teto do, 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 do funcionalismo público, que é o teto, que cai entre nós, né? É o salário do ministro do Supremo Tribunal, afinal, não é pouco dinheiro, não. Não. Certo? É um belíssimo salário. É um belíssimo salário num país como o Brasil, agora nem isso a gente consegue respeitar no Brasil. Então, tem, tem um caminho enorme de reformas serem feitas pela frente, sabe? O país tem que encarar. Já fizemos algumas, tu citou o mar regulatório do salamento básico, essa semana foi aprovada a nova lei do sistema ferroviário, que eu acho muito positiva. Interessante isso, né? Que bom. É, eu acho que foi muito legal ter aprovado o Autonomia do Banco Central. Anos e anos discutiu isso, acho que foi aprovado. Então, assim, vamos dar boa notícia também, né? Porque se não ficar... Ah, é. Pra gente não ficar se sentindo só na ida da fantasia, né? Que bom que tem alguma coisa boa. Mas temos muito que caminhar. Mas faz parte, né? Temos que caminhar, é isso. O que acontece no Brasil, né? Se tu me perguntar, Leandro, sabe o que acontece, quer dizer, no sistema político? É que, quer dizer, as maiorias na democracia, vamos lá, o pagador de imposto, os pais com alunos em escola pública, ele não tem lobby no Congresso, né? Os grandes grupos difusos de interesse tendem a perder o jogo político para minorias bem organizadas. Então, você vai lá, você tem uma reforma no Congresso, você vê lá o judiciário organizado, o Ministério Público organizado, policiais organizados, você vê, né, corporações organizadas, empresários, grupos empresariais bem organizados. Mas cadê os pagadores de impostos? Cadê o cidadão no sentido difuso? O usuário de serviço público? Nós outros estamos aí. Cadê o usuário do SUS? Porque, vamos lá, o político adora falar do SUS, né? Diz, ah, vive o SUS e vai no Einstein, né? Vai no... É... Nada contra, tem condições de ir, tudo bem, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo, né? Mas cadê o lobby no Congresso do usuário do SUS que tem que esperar 200, 300 dias para um procedimento cirúrgico? Ou eu tô dando por baixo aqui, tá? Tem que esperar procedimento cirúrgico, né? Então, assim, eu... Isso me dói, sabe? Eu dói. Eu estudo muito educação, então, o cara que diz, não, eu defendo a escola pública, a escola pública, sempre pro filho dos outros, né? Porque o meu filho é bom nas costas, a escola privada. É sempre assim. A gente viu na vacinação, muita gente, eu ficava muito indignada com isso, aquela, falando, viva o SUS, mas na hora que a pessoa adoece, ela não vai ao SUS, ela não conhece o SUS, né? Ela não vive o SUS. É só uma narrativa, é só um da boca pra fora, né? É, e o meu ponto aqui, né? Eu acho que o Magílio se ajuteu também, é dizer o seguinte, quer dizer, o direito da pessoa é onde ela puder ir, são o direito das pessoas. Claro. Só que tem um certo cinismo, que eu acabo defendendo um modelo, que eu sei que não, que eu não quero saber no fundo, mas eu entuo que não funciona direito, mas eu deixo pra lá, porque eu também não tô preocupado, é tipo, né? Porque é pro filho dos outros, é pra, eu tô protegido no setor privado. Então, houve uma perda de qualidade no serviço público, quer dizer, e o país, o país, ele resiste a transformar, fazer uma reforma estrutural, pra fazer esse sistema funcionar melhor, por quê? Porque todo mundo que toma a decisão, tá protegendo o setor privado, né? Então, se cria um hiato no país, se cria uma enorme desigualdade no país, isso eu acho ruim, sabe? Então, tudo bem, que aí, na Golden Cross, nem se existe, na Unimed, na Bradesco, Seguro, maravilha. É um direito de cada um, cada um faz suas escolhas. Agora, o que nós não podemos abrir mão é de oferecer pros mais pobres o serviço, no mínimo, com uma excelente qualidade. Eu não vou fazer aqui... Qualidade. Exato. O mínimo, o mínimo, é o padrão de qualidade que a classe média tem acesso. Em algumas casas, a gente teve esse padrão, porque eu sou filha da escola pública. Eu tive uma escola pública de qualidade. Tive uma universidade, capacidade de qualidade. Pública. Entendeu? eu estou... É possível, porque um dia já foi possível. Eu estudei o meu ensino fundamental na escola pública também. E com o tempo, eu vi, nos últimos, sei lá, 30 anos, o que aconteceu, a classe média, ela foi pro setor privado. E o Estado ficou com um dos mais pobres. Os mais pobres não têm organização política, eles não têm capacidade de pressão política, eles não têm lobby no Congresso, eles formam essa maioria silenciosa, e quem pressiona? A corporação. Quem tem poder lá? Quem tem lobby? Então, nós preservamos um modelo que funciona muito mal, mas quem decide está fora, não depende desse modelo. Então, esse eu acho um dado que me incomoda todos os dias sobre o Brasil. Esse é um dado muito ruim, muito triste. Eu acho que a pandemia influenciou muito isso também. A pandemia explicitou. Deixou isso no ar com o mesmo, né, assim. Hoje eu conversava com a diretora de uma escola pública, fiz um Zoom com uma diretora para entender um pouco, lá em Porto Alegre. E ela me contando, assim, boa parte das escolas públicas ficaram sem aula. Ficaram sem aula. Não teve aula. Por ele razão, ah, o tablet não chegou, a conexão não tinha, o sindicato, o sistema, a burocracia, não funcionou. O setor privado rapidamente se organizou, porque também tinha mais condições e tal. E eu perguntei, mas por quê? E ela disse, por uma razão simples, porque o setor privado se não funciona, o pai tira o aluno da escola. E eu digo, ah, mas a questão do tablet e o aluno da escola pública vai para onde? Ele não tem alternativa. Ele está preso ali. Ele não tem alternativa. Ele não tem que tomar essa escola, o cara é o outro. Isso é poder. Ele não tem escolha, ele não tem escolha. Quando eu defendo a liberdade de escolha educacional, tem esse sentido, tem que dar poder para as pessoas e dar direito de escolha para as pessoas. Os americanos têm uma expressão para eles que é assim, é votar com os próprios pés. Eu tenho o direito de ir embora se eu não gostar. Se eu não der esse direito para as pessoas, se eu prendê-las num lugar, qual é o poder de barganha que elas têm? É verdade. Nesse caso, alguém diz, ah, mas não tem acesso à internet. Por que não teve acesso à internet? Cá entre nós. O IPEA tem um estudo mostrando que com 3B800 teria sido possível fornecer um tablet de acesso para todos os alunos brasileiros de ensino fundamental e médio que não têm acesso. Então, você tem todas as redes que são administradas pelas prefeituras, as redes administradas pelo Estado. Eu perguntei para os secretários por que não... Dinheiro não foi problema. Dinheiro não foi problema. Qual é que foi problema? O problema é... Fernando, o problema é a demora, a burocracia, a compra, a licitação, a distribuição, é o treinamento dos professores, é o treinamento das pessoas. O sistema não funciona, ele não tem rapidez, ele não tem velocidade. Ele é um elemento grande, ele se move como um... Exatamente. Por que que não tem velocidade? Porque é cheio de regras burocráticas, mas muito porque ele não tem concorrência. E como ele não tem... Ninguém não tem pressão de mercado. Enfim, esse é o lado muito triste da nossa live aqui. Eu não queria dar um lado triste da nossa live aqui, mas esse é o lado triste do Brasil. Esse é o lado triste do Brasil. Você deixou algumas esperanças também. É o que eu espero. É o que eu espero. Eu acho que nós temos assim, pelo menos, quero dizer assim, o Brasil vem fazendo reformas importantes e não é assim importante. Eu citei algumas aqui. Esse modelo das PTPs, eu acredito muito nisso. Tem acontecido coisas muito interessantes no Brasil. E acho que as pessoas vão tomando consciência. Acho que nós temos uma democracia pujante. Vamos lá. As pessoas não se dão conta, mas nós vamos para a nona eleição no ano que vem. Nona eleição, desde 89. Não atrasamos um dia. Não teve um problema. Claro, debates, acesos, radicalizados, tudo está bom. Está dentro do jogo. Mas tudo está no jogo, Leandro. Está no jogo. Agora, o jogo não parou de ser jogado. Esse que é importante. Exatamente. Então, se a gente conseguir, e o Brasil, por isso que eu tenho dito, tem estudos mais diversos que mostram, democracias como a brasileira, elas vão se consolidando, elas vão aprendendo a fazer. O que realmente a gente precisa são essas duas coisas que a gente mencionou aqui. Primeiro, tolerância. Aceitar o fato de que nós vemos um mundo complexo e plural e as pessoas pensam de maneira diferente. Primeiro ponto é esse, tolerância. Segundo, eu vou usar essa expressão assim, buscar alguns consensos. consensos no sentido de ser um pouco mais realista, mais pragmático, mais pé no chão, buscar pontos de encontro e não apenas de divergência o tempo inteiro. Tu conhece melhor o jornalismo do que eu, Leda. Então, o jornalista muitas vezes joga o tempo inteiro na divergência porque às vezes a divergência vem demais. É. O jornalismo dá uma live. A gente pode fazer uma live só conversando sobre... É sedutório eu falar... É sedutório eu falar para uma tribo que vai me aplaudir, que vai me botar like, que vai me compartilhar, né? Agora, se eu questionar a minha tribo, talvez eu seja abandonado. Ou cancelado. Então... É. Eu, por exemplo, voltei por ser um analista mais distante, equilibrado, que eu consigo ser. Assim, tipo... Então, eu posso um dia elogiar um projeto do governo, outro dia eu posso criticar um projeto do governo. Mas esse é o estado ideal, né? É a liberdade de poder achar e pensar. É tudo. Agora, põe no lugar de quem é consumidor de informação. O leitor, o telespectador, o ouvinte. Ele não... Porque se ele... Quer dizer, se ele vai ouvir um analista, ele quer saber a opinião de alguém com algum distanciamento. Ele não vai abrir... Quer dizer, eu não quero ouvir um torcedor do time, não. Às vezes o cara gosta, de ouvir o torcedor. O meu caderno não vai me conectar. Mas eu acho que tem que ter espaço para isso. Uma sociedade consiga ter uma certa moderação. Se eu até escrever um artigo sobre isso, elogio o moderado. Só não ganhei muito like, mas tudo bem. Mas é preciso, é preciso. Não podemos perder isso de vista. Olha, eu adorei conversar com você. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela genialidade. finalidade de expor as suas ideias. Super valeu. Parabéns pelo teu trabalho, é um prazer te conhecer aí. Fico sempre à disposição, tá? Tá bom. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser. e não deixe de voltar.